Olá, tudo bem? Meu nome é Rosa Nogueira, eu sou uma mulher negra, de cabelos crespos e pretos, tenho olhos pequenos, castanhos e amendoados, estou usando uma blusa verde, de bolinhas brancas, calça jeans, estou num cenário lindo da Multirio e ó, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Queria aqui perguntar, você já se sentiu manipulado por um grupo ou por alguém? Tipo assim, você tinha um jeito e aí para você entrar num grupo de amigos ou falar com aquela pessoa, você teve que mudar o seu jeito. Você se manipulou, você foi manipulado para se encaixar. Já aconteceu isso com você? Por exemplo, você era uma pessoa que gostava de usar cabelo preso e blusa estampada. E aí aquela galera gostava de cabelo solto e blusa lisa. E aí você mudou completamente para se encaixar. Não? Você é contra? Nunca aconteceu? Mas você sabe que isso existe, né? A gente se encaixar, a gente se manipular para ser aceito. Então, hoje a história sobre isso é o mito do Procusto. Procusto é uma história da mitologia grega que é uma das... Ela é pouco conhecida, mas ela é uma das mais sombrias e assustadoras. Vamos ouvir? O Procusto é tipo um pai, um avô do Narciso. Lembra? Eu contei a história do Narciso aqui. Então, pai, avô, ele ainda era pior do que o Narciso. Procusto era um gigante que morava numa colina. Ele criou um palácio maravilhoso, numa colina, onde ele queria receber hóspedes. Essa colina era na entrada da cidade. O caminho para chegar nessa cidade era muito difícil. E ele ainda jogava umas pedras pelo caminho para dificultar. Para que a pessoa ficasse cansada e, antes de chegar na cidade, procurasse abrigo no palácio maravilhoso e confortável que ele construiu. E aí ele recebia os viajantes cansados com muita simpatia, sorrisos, uma mesa abundante, o palácio era super confortável, um banho quente e tal. Então, ele pedia que os viajantes fossem até um quarto, que ele preparava especificamente para isso um quarto luxuoso, quentinho, com uma lareira, cortinas, um tapete bem fofo. E nesse quarto tinha uma cama, uma cama deliciosa. E nessa cama que mora, o mistério vai sombrio desse mito. Ele pedia, então, que o viajante deitasse nessa cama. E quando o viajante era um pouco maior que a cama, ele, sem dó nem piedade, cortava o viajante. O que sobrasse, não importa, ele cortava para que a pessoa se encaixasse na cama. A cama era uma medida padrão, uma medida que ele criou. E se a pessoa fosse menorzinha, ele esticava para que a pessoa coubesse na cama. Gente, o que acontece com a pessoa, né? Vocês já até sabem. Mas nenhum viajante conseguia se encaixar nessa cama. Sabe por quê? Porque o proposto era mau, ele era monstruoso. E ele tinha dois tamanhos de cama. Então, se a pessoa fosse caber, ele botava outra. Ninguém cabia na cama. E assim, ele foi torturando viajantes por anos. Fazendo essa maldade. E as pessoas achando que estavam sendo acolhidas. Depois de um tempo fazendo isso, a fama dele se espalhou. E chegou lá no Teseu, lembra? Eu contei essa história do Teseu. Teseu era um herói grego. Então, Teseu pegou um dia, foi até o palácio de Procusto e pediu que ele deitasse na cama. Ele deitou na cama, gente. E ele também não coube. E nenhuma das duas camas. Ou seja, ele usava uma medida padrão que nem ele tinha. Lembra? Ele era um gigante. E aí, né? Acabou acontecendo com ele o que ele fazia com as suas vítimas. Cruzes. Cruzes, né, gente? Pelo amor de Deus. Que história. Olha, calma. É um mito grego. A mitologia grega é assim. Ela tem o objetivo de passar mensagens. Lembra? A tradição grega de contar mitos para passar mensagens de geração em geração, de boca a boca. E que mensagem é essa, hein? Se a gente fosse colocar um Procusto hoje, o que pode ser o nosso Procusto? Será que tem gente cortando gente por aí? Olha, o Procusto de hoje, se a gente pensar em algo que faz a gente se encaixar num padrão de medida e que muitas vezes a gente se tortura, não é que corte, mas a gente às vezes se poda, se manipula para se encaixar. O que pode ser? Gente, é a internet. Gente, é a internet. Ah, lá vem você. Não, a internet é muito maneira, mas se a gente parar para pensar, pensa só nos influenciadores. Todo mundo sabe o que é influenciador digital. Olha, influenciador digital é um indivíduo que possui um público fiel e engajado. Tem um monte aí famoso e em seus canais online ele tem uma medida, ele tem uma medida de se meter, de te influenciar a consumir. Ele tem a capacidade de se meter na sua compra, na sua capacidade de compra. Ele está ali, gente, para divulgar, para ganhar dinheiro e você fica tentando se encaixar. Pensa só, para o mercado consumidor, para quem vende, é interessante que você não se encaixe, porque aí você vai se forçar para encaixar e aí você compra, consome cada vez mais. Tem que abrir o olho, porque muitas vezes o influenciador está totalmente construído para te fazer comprar. Às vezes aquele produto, aquele cenário foi escolhido por um diretor artístico, aquele café da manhã perfeito, todas aquelas medidas padrões que fogem da sua realidade, foram extremamente construídas às vezes, não é nem em tempo real. Aquilo foi gravado um tempão, num dia que aquele influencer estava com a pele boa, magrinho, e a fala foi escolhida. Tudo foi feito para te encantar a consumir, para que você, se não se encaixe, tente se encaixar usando o quê? O produto mágico que ele está vendendo. Então, assim, não se torture, não se pode, não dê uma de pro custo com você mesmo. Pensa bem, embaixo das publicações, principalmente no Instagram, quando é um comercial, tem escrito Publi. Se tiver escrito Publi, gente, presta atenção, porque ali no meio daquela rotina, é super suave, tem um comercial embutido, e você fica se podando ou se esticando para tentar se encaixar numa realidade completamente diferente da sua. Ah, não tem jeito? Tem sim! Quer ver só? É só você acompanhar pessoas que se pareçam um pouco mais com você. Não só fisicamente, mas realidade, rotina, região, distribuição de tempo, até renda, gente, porque pensa só, às vezes é até injusto você se comparar com uma realidade tão mais confortável e construída e manipulada, completamente diferente da sua. Então, assim, o pro custo serviu para passar mensagens lá na Grécia Antiga, mas pode servir para passar uma mensagem hoje. Gostou? Olha, se você quiser saber essa e outras histórias, outros mitos de gregos e outras histórias divertidas, acesse o aplicativo Rio Educa em Casa, acesse a aba Sala de Leitura e divirta-se, aprenda, discuta. Ah, já ia esquecer do desafio. Vamos ao desafio? Que tal a gente criar um comercial? Um comercial desses, parecidos com um das redes, da internet. Crie um produto mágico. Solte a sua criatividade. Por exemplo, uma garrafa térmica que é despertador, olha que máximo. E ainda prepare o café. Então, brinque com seus amigos e crie produtos. Mas depois que você pensar em produtos e criar, você cria o texto. Por exemplo, olha lá a maravilhosa garrafa térmica que acorda, a garrafa térmica mames, ela te acorda e dá com o café pronto. É isso, filme essas propagandas fantásticas e use nas suas redes sociais com muito humor. Divirta-se e reflita. Questione sobre os apelos e até mentiras que vemos na internet. Gostou? Interessante, né? Olha, os gregos, eles são muito criativos. Então, se você gostou dessa e de outras histórias, acesse o aplicativo Rio Educa em Casa. Acesse a aba Sala de Leitura. Leia, divirta-se e até semana que vem. Um beijo. Música 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 Obrigado.